Fala galera, Vitinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, eu resolvi regravar o vídeo sobre os tanques, dessa vez eu vou deixar até sem música de fundo pra não dar B.O. Eu resolvi regravar porque o último vídeo ficou com áudio muito alto, a musiquinha de fundo, e aí eu reassistindo o vídeo, achei que ficou um pouquinho confuso algumas coisas porque eu tive perca de raciocínio mais duas vezes, e aí eu acho que eu repeti muito a mesma coisa e tal, e eu acho que deve ter dado uma atrapalhada a galera a entender o vídeo talvez, não sei. E o vídeo ficou muito grande, eu vou tentar deixar esse aqui mais curto, beleza? E assim que esse aqui sair, eu tiro o outro do ar, beleza? Então beleza galera, vamos lá, sobre os tanques, eu vou falar do zero porque da última vez, já que o vídeo não vai ficar aí, como funcionam os tanques em Epic 7? A ideia desses vídeos galera, de PVP, desse daqui pra frente, eu já lancei uma série inteira de PVE, e só ficou faltando pesadelo lá, mas o pesadelo é uma parada que tu faz com tempo, com calma, e não vale muito a pena, não dá pra fazer time free to play, tá? Lá o bagulho é muito doido, é impossível eu acho, se for possível deve ser build muito específica, mas aí teria que testar, e não dá tempo de testar porque aquilo lá leva quase uma hora pra fazer, e aí você fica quase uma hora pra testar, e aí perder, e aí tem que ficar mais uma hora de novo, testar, não dá, não dá tempo, então é um time aí que já tem uns vídeos aí no YouTube, tem uns sites aí com dicas de times que dá pra usar no pesadelo, se vocês tiverem os personagens dessas dicas, eu aconselho que vocês sigam, beleza? Ou vocês tentem fazer o seu próprio time, lendo as skills do boss, tá? É o que eu aconselho vocês fazerem, beleza? Mas aí conforme for, eu posso talvez fazer um compilado de times que eu encontrar por aí, e trazer aqui um compilado desse pra mostrar opções diferentes aí que a galera consegue usar lá no pesadelo, beleza? Eu posso fazer um compiladinho, e botar um linkzinho assim de vários vídeos da galera aí, mostrando os times, mostrando os... eu acho que vai ser melhor, porque... do que ficar tentando gravar e testar times diferentes, eu não vou ter tempo pra isso, beleza? É isso, em relação ao PV, só falta lá o pesadelo, conforme for, eu vou ver o que eu vou fazer em relação a isso. Então daqui pra frente é tudo PVP, tá? E... E aí o meu primeiro intuito, em vez de dar as dicas de PVP, ah, RTA, time isso, time aquilo, não sei o que, bruis, agro, não sei o que... Em vez de começar nisso, eu vou começar em relação às classes, e aos itens que vocês precisam pra pensar em upar em relação a essas classes, tá? E aí eu vou fazer o vídeo individual de cada classe Vai ser o vídeo só sobre os tanques, como funcionam os tanques Aí depois vai ser como funcionam os healers Depois como funcionam Os guerreiros Depois os assassinos, depois os magos E depois os ultradores, beleza? Vou nessa ordem Então começando pelos tanques Eu primeiro vou falar Dos tipos de tanques que a gente tem no jogo Como eles funcionam E depois eu mostro Os itens que normalmente você procura Em cada uma dessas classes, beleza? Então eu vou Pra ficar mais fácil Eu vou mostrar os tanques Diretamente do álbum Pra facilitar, em vez de mostrar Em vez de mostrar Dos personagens que eu tenho Que acho que assim fica melhor E vai ter mais opções aí Pra poder ilustrar o que eu tô falando Beleza? A gente tem três tipos de tanques no jogo, tá? O tanque Que são os redutores Os redutores e absorvedores de dano Quando eu falo redutor e absorvedor São tanques que vão usar o artefato Auros ou Adamantio Eles vão usar esses dois artefatos aqui Cadê o Auros? Aqui é Auros e Adamantio Aureo absorve dano Tá vendo? 20% de dano que ele absorve Aumenta a defesa do time Beleza E tem o Adamantio Que reduz até 16% do dano Crítico que o time recebe Certo? Beleza Então Auros e Adamantio Os tanques que são redutores Ou absorvedores de dano Normalmente ele já tem na passiva deles Uma dessas duas funções Que é ou absorver Ou reduzir E aí a gente geralmente comba Esses dois artefatos Com essas opções Então se eu tenho um tanque que vai absorver Aí eu vou usar a Adamantio Eu tenho um tanque que ele reduz Aí eu uso a Aureo pra absorver Certo? Então a gente tem esse tipo de tanque Eu já vou mostrar as opções que a gente tem A segunda opção de tanque São os tanques de dano Os tanques de dano Eles são tanques que vão usar artefatos Que vão auxiliar no dano Aí a gente usa o Elbris Normalmente Dependendo do boneco A gente usa o 3F aí Que saiu da Albedo A gente pode usar a Lança de Gênese Que é uma forma de dar dano também A gente tem Deixa eu ver Esse aqui também Que aumenta a chance de crítico Para facilitar você alcançar o dano que você precisa O Juramento Nobre É uma opção também Para aumentar a sobrevivência do seu dano Porque como o tanque é um tanque de dano Ele dá uma reduzida na chance de sobrevivência dele Embora ele sobreviva melhor do que outros DPS Soco Foguete também Que é uma opção de dano E Santo Sacrifice Que é uma outra opção de sobrevivência Para o seu dano Tem óculos de sol também Vários desses artefatos aí Tudo dutado para dano Beleza? E a gente tem Os tanques que são utilidade O que são os tanques de utilidade? São os tanques que eles vão Dar alguma utilidade para o seu time Seja Ou uma utilidade para o seu time Ou um Prejuízo para o time inimigo São os tanques que eles vão ter Vão dar buffs para o seu time Ou eles vão limpar o seu time de debuffs Ou eles vão Debuffar o time inimigo Ou controlar o time inimigo no geral Beleza? Seja com stun Com deathbreak Com diminuição de ataque De speed E por aí vai Beleza? E aí Tem os tanques que são híbridos Os tanques híbridos São os tanques que eles podem ser Dano e utilidade Eles podem ser Redutor de dano Com utilidade A maioria dos bonecos Eles vão ser híbridos Por natureza Tipo Eles vão ter uma utilidade para o time Ao mesmo tempo que são redutores de dano Por exemplo Ou eles vão ter dano Ao mesmo tempo que tem utilidade Ou vão ser dano com redução Pode ser também E aí Isso vai variar De boneco para boneco E da forma que você builda ele Porque você tem como Pegar um boneco dano E deixar ele um pouco de utilidade também Dá para fazer isso Ou pegar um boneco utilidade Fazer ele dano Ao mesmo tempo que ele Tem utilidade Pode ser que ele não tenha o mesmo impacto Aí vai depender De jogo para jogo De pessoa para pessoa Beleza? Aí vão os exemplos Tanques que são redutores E absorvedores de dano O mais antigo aí É o Crawl Por exemplo Ele não tem Imbuído nele Funções de redução Ou de Ou de redução de dano Ou absorção de dano Então Geralmente a gente usa O Aureus nele Para absorver dano para o time Porque a gente quer dar dano Nesse 3 Então na real Ele é um boneco utilidade Barra dano Tá? Ao mesmo tempo que ele consegue Absorver dano Para o time Por causa do Aureus Porque a gente quer fazer ele dar dano Beleza? Então ele é um boneco Que ele consegue ser As 3 funções Ele consegue Ser utilidade Buffar a defesa do time É... Absorver o dano Ao mesmo tempo que ele vai dar dano O potencial dano Nesse 3 Beleza? Mas aí eu primeiro vou focar nos personagens Que são redutores de dano Tá? Os bonecos que são redutores de dano A gente tem a Albedo aí Que foi recém lançada É... Ela tem redução Na... De dano na passiva Aqui Até 20% E aí Com o Aureus Ela vira um Aureus barra Adamantio Né? Ela vai tanto absorver Quanto Reduzir o dano Então isso é muito bom Para uma build de Tanque Para ser o tanque do time Para tankar mesmo Absorver o dano todo É bem interessante Tá? Essa passiva aqui É... Mas Tem gente A maioria usa ela dano Hoje em dia Tá? Mas Ela tem a opção de ser Uma redutora de dano É... Outra opção que é Full redução de dano É... Cadê ela? Cadê ela? Poxa, cadê ela? Sumiu Perdi de vista Aqui Carminha Carminha é outra opção Que é Full É... Absorção E redução de dano Ela tem Redução de dano Na passiva A gente usa ela Com aureus Para poder Absorver o dano Beleza? Outra opção também Cruzit Fora da lei Ele tem É... Até 40% Se você malagurar De absorvição de dano Então a gente usa O adamantio Para reduzir mais Ainda o dano Esse aqui é um boneco Com maior absorvição De dano do jogo Outro boneco Também que tem uma opção Só que a diferença É que esse aqui Ele só absorve Do aliado de trás Tá? Então quando você Quer focar em proteger Um aliado Só tipo Esse boneco Tem que ser protegido É... Aí você usa junto Com o Cruzit O Cruzit vai Proteger pra caramba O boneco Muita Muita proteção O outro Segundo boneco Que é a maior proteção Do jogo É o Ethan Muita gente Não dá muita trela Porque é um boneco Três estrelas Mas ele é o que tem A maior redução Absorção de dano Do jogo Pra equipe 30% de dano Ele recebe No lugar do aliado Então é 30% de redução De dano Pro time Pro time No caso Aliado Que estiver sofrendo Dano É... É bem interessante Aí a gente usa ele Com o adamantio Também Tá A Christ Tem uma passivinha De... De redução Também De dano É pouco Não tá nem aqui Tá na árvore dela Na árvore de... De habilidades dela lá Já que ela é especialização É pouco Mas já ajuda E é só a relação Olhado de trás Igual o do Cruzit Igual o do Cruzit Só que o do Cruzit é 40 O dela acho que é 20 Se eu não me engano Pode ser que seja menos Talvez Não lembro agora Beleza Aroel Aroel Outra que ela tem Só que por causa Da passiva Ela pega esse Esporte aqui Escolta É... Ela recebe 30% do dano Aí a gente usa ela Com o adamantio Também Pra reduzir o dano Beleza? Então esses são Exemplos de personagens Que são feitos Pra reduzir É... Embora eles tenham Uma utilidade Como assim Utilidade A Aroel Por exemplo Ela estuna Na S3 Ela dispela Na S1 Tá vendo? Ela estuna Na S3 Dispela na S1 Dá barreira pro time Que é proteção Tá vendo? Então ela é tanque Com redução Mas tem utilidade É... São focados Em... Utilidade Ah, outro boneco Que eu esqueci também Que a gente usa muito Com aureus É o... Raiz Cadê o Raiz? Cadê o Raiz? Cadê o Raiz? Aqui o Raiz aventureiro Ele tem... Ele tem... Ele é um personagem Que ele já é... É... Redutor de... Absorvedor de dano Mas... É dano Potencial dano Porque ele dá... Ele puxa o aliado Com um ataque Na S2 Então... E tem chance De a death break Então... Acaba ele sendo um... DPS fake ali Na hora que ele dá S2 Ao mesmo tempo Que ele aumenta A death break Para o time Se cura É... Pode dispelar Na S1 E quando um aliado De trás Sofre muito dano É... Ele pode Ele dá uma barreira Baseada na vida dele E às vezes É uma barreira Bem grande, tá? É 40% Da vida dele De barreira É... Então ele acaba Auxiliando bastante O boneco de trás Por causa disso Beleza? Ah... Deixa eu ver aqui mais É... Em relação a tanques Eu acho que são esses Tem outros também Que tem função De tanque Mas hoje em dia Não são tão usados Tipo a armina Ela dá pra usar ela Como uma tanque Só que ela não é tão boa Pra isso Tá? No geral é isso, galera No geral é isso Em relação a tanque Pra redução E... E absorção de dano Aí, beleza Aí os tanques Pra dano A gente tem Lilias Ilinave É... A gente tem o Brie Tem Charlotte Tem a própria Albedo Também É... Que pode servir Pra dar dano Ao mesmo tempo Que ela reduz Então são personagens Então são personagens Que são tanques Mas eles São muito mais focados No dano A Lilia A... Ilinave, por exemplo Ela aumenta o dano crítico Da equipe Então você tem que ter Uma equipe Que vai dar dano Junto dela É... Ela dá injúria ali Então ela tem Uma certa utilidade Mas... Ela é mais focada 100% em dano Ela é 100% dano Não tem quase nada De utilidade Nada de absorvição Tá? É... Lilias Ela é... É uma boneca de dano Ao mesmo tempo Que ela tem utilidade Ela remove as penalidades Da equipe Ela puxa um aliado É... Aleatório Na S1 Ela pode controlar Um inimigo Ao mesmo tempo Que se dá barreira Então ela tem Uma utilidade Tanto pro time Quanto pra ela mesma Ao mesmo tempo Que ela oferece dano Só que o dano dela Vai depender Do time Que você está usando junto Tá? Então ela pode ter dano Mas não necessariamente Você precisa usar ela Pra dar dano Beleza? Ahn... O que mais de dano? Mortelix É boneco pra dano Senna Ela é uma boneca pra dano Ao mesmo tempo Que dá utilidade pro time Porque Ela pode dar barreira pro time Ela pode dar tapa-olho No time inimigo Pode provocar Então ela dá dano Ao mesmo tempo Que ela tem utilidade Entende? É... Deixa eu ver Beleon já é uma boneca Focada no dano É mais dano Do que utilidade Embora Ela até atrapalhe O time inimigo Bastante Mas É mais dano Do que qualquer outra coisa Land também O dano Todos os skills dela São São pra dano Ah, tem o stun Na S3 Mas você não Não usa Não usa ela Pensando em dar stun Porque Esse stun aqui É na S3 É só pra Caso o boneco Ainda fique vivo Toma ele um stun Ali na cabeça Pra Pra ficar esperto Beleza? É... E o Fino Abissal Outro tanque Full dano Todas as skills pensadas Pra dano Beleza? Aí geralmente Esses tanques Que são voltados Pra dano A gente usa Os artefatos Que vão Dar utilidade Pra ele Que é o que eu mostrei Ali É... Artefatos De tanque Que vão Auxiliar no dano Pode ser o 3F Pode ser o... Lança de Gênesis Na Sênia Por exemplo É... Soco-foguete É... Vontade Quebrada do sacerdote Também é interessante Porque tem Chance de acerto Mais penetração De defesa Então é interessante Também É... Óculos de sol Qualquer artefato Que vá Auxiliar no dano Beleza? E aí por último O stank Utilidade Vocês vão ver Que muitos Dos stanks Que são mais utilidade Eles... Eles sempre vão ser Híbridos também Ou você Vai ter um pouquinho De dano Ou então vai ter Um pouquinho de... De... De redução Alguma coisa assim Então por exemplo A Karina Ela é uma personagem Que ela dá muito dano Muito dano Com o artefato dela Tá? Muito dano Mas... Você pode usar ela Mais pensando Na utilidade De sobrevivência Do time Ao mesmo tempo Que ela Tem um potencial Muito alto De matar o time Inimigo inteiro Você pode usar ela Mais pra proteção Do time Pra ela trocar Essa barreira Altíssima aqui Que ela troca É... E como ela tem Defesa alta Aí os caras Ficam focando nela Enquanto o teu time Tá macetando O time do cara Então ela tem Uma utilidade muito forte Embora ela seja Uma boneca de dano Ela tem uma utilidade Muito forte Às vezes o cara Tá com muito dano em área E tu pega ela O cara não tem como Não dar dano em área E aí você Proca ela muito cedo Porque tu tá com Um boneco Esquish ali E aí tu protege o time Ao mesmo tempo que Que você complica A vida do time inimigo Tá? É... Deixa eu ver Tanque utilidade Tywin por exemplo Que ele tem Death Break Mais stun Na S3 É... Quando ele tiver Com esse buff aqui De raiva Ele ignora a resistência Então não precisa Nem botar muita eficácia Nele Que é bem interessante Também É... Deixa eu ver Outro tanque Com utilidade Tywin É um tanque utilidade Olha Ele buffa Defesa do time Ao mesmo tempo Que dá death break No time inimigo É... Ele Ele limpa O aliado de trás Caso o aliado de trás Toma stun Ou... Sleep, né? Dormir Ele... Dá imunidade Barreira Pro aliado de trás E cura ele, né? Cura ele não É... Limpa O stun Que ele tomou Então é bem interessante Também É... O próprio Crosity, né? Apesar dele ser mais redutor Ele tem uma utilidade Porque ele dá Aumento de defesa Aí ele Melhoria de classe Que ele dá também É... E ele pode dar um stun Também na S1 Mas ele tá mais ali Pra absorver o dano Do que qualquer outra coisa Ao mesmo tempo Ele pode servir Ele pode servir pra limpar também É... Deixa eu ver aqui Mais... É... Tem que utilidade O próprio Crawl Que vai dar buff de defesa É... A outra A outra também Aqui embaixo A Christ A Christ A Christ é outra Que pode Ela tem uma utilidade Bem alta Porque Ao mesmo tempo que Ela buffa ataque do time O que é sempre bom Pra quem joga bruiser Um buff de ataque É sempre bom Ela se buffa defesa Aumenta a própria eficácia Pra ajudar a controlar O time inimigo É... Ela dá buff de resistência Não buff de resistência Mas ela... Ela pega a resistência dela Metade da resistência dela E joga pro aliado de trás Então... Se você botar um aliado de trás Que já tem uma resistência Zinha ali Fica muito difícil Do cara debuffar Se ele não tiver Com um debuff Maçudo assim Com eficácia altíssima Ele não debuffa Nenhum nem outro É... Ela pode controlar O inimigo também Na S1 Tem chance ali De controlar E se cura na S3 também Que você não precisa Começar dando na S3 Por exemplo É... Embora o buff de ataque Seja bem interessante Pode deixar pro segundo turno Dependendo da situação Então é bem versátil A utilidade dela A Aroel Ela é mais tanque né Mas também tem A sua utilidade A Filhos Cavaleira Sombria Outra também Que você... Ela é muito versátil Tu pode fazer uma versão dela De dano Pode fazer uma versão dela De... Como tanque É... Tu pode fazer uma versão dela De... É... Deixa eu até ver aqui Resumo da melhoria Aqui É... Deixa eu ver se ela tem redução De dano Acho que ela não tem redução De dano não Ah, ela reduz o dano É... Cadê... Quando o membro da equipe Sofre ataque extra Contra ataques Ou ataque em dupla Tem 100% de chances De reduzir o dano E receber de 30% Então... Ela é uma opção De tanque bem boa Pra quando o cara Tá com dano em área Que... Que dá Contra track Ou... O ataque extra né Ou ataque em dupla Tipo a Bellion Por exemplo Então ela é muito boa Contra a Bellion Em algumas situações Até... Ela é muito boa Contra a Dini Também Em algumas situações Então é uma boneca Bem interessante De você usar É... Pra ser uma Absorvedora de dano Também Porque como ela Olha aqui Ela reduz né Ela reduz o dano Em 30% Então se você usar ela Com aureus Pra absorver dano É bem interessante também Ela já vai ter reduzido Em 30% Vai receber bem menos dano É... Absorver bem menos dano Do que o normal É... Do que outros bonecos Aí vai depender Da situação também Ao mesmo tempo Que ela pode controlar É... Bonecos que esquivam Então no geral Ela também é muito boa Como... Tanto como utilidade Pode ser usada também Como dano Com o artefato da... 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 Da Karina Se você tiver né Se você não tiver Aí é melhor você usar Como tanque mesmo Tá? É... ML Crawl Outro boneco Que... Ele pode... Ele tem uma utilidade Muito boa Porque... Se o cara pegar um dano Em área É... Ele proca a barreira Tu faz ele com muita vida Então você proca a barreira dele Aí ele protege muito o time Ao mesmo tempo que quando ele toma hit Ele diminui os turnos dele E se ele tomar hit em área Diminui dois turnos E quando ele dá esse 3 Cada vez que ele dá esse 3 O dano aumenta Então é muito perigoso Deixar ele vivo O inimigo sempre tem que ficar Muito de olho No tempo de turno Que ele tem É... Pra jogar de novo Porque ele começa dando Esse 3 ali Dando imunidade pro time Quando ele jogar de novo A segunda vez que ele jogar O dano já vai ser Muito mais alto E se ele chegar na terceira vez Mano Aí é F Teu time vai de base Então é bem interessante Porque ao mesmo tempo Que ele dá utilidade pro time E ajuda na sobrevivência Ele é um potencial Dano muito alto Em cima do inimigo Beleza? Então no geral é isso Galera No geral é isso Tem outros tanques aí Eu não falei Porque se não Falar um tanque pra caramba O vídeo vai ficar enorme Aí agora vamos Aos itens Que você tem que craftar Em relação a cada tipo de tanque Tá? É... Aí é o que eu vou mostrar Nos bonecos que eu já tenho Tá? De exemplo Beleza Quando você tá pensando Em... Em... Em tanques pra ser Absorvedores e Redutores de Dano Principalmente absorvedor Tá? Ó Pensa assim Se você for usar Aureus É... No boneco O boneco Tipo Arwell Arwell ela tem Aureus na passiva Então beleza Então você usa Adamantio Tá? Mas como ela tem Aureus na passiva Você tem que botar ela Com a vida altíssima Altíssima Por quê? Se ela não tiver vida alta Quando o inimigo Macetar teus bonecos no dano Ela vai absorver o dano Se ela não tiver com vida alta Ela vai morrer cedo E se ela morrer cedo Ela vai parar Não vai ter mais tanque Pro teu time Então ela tem que ter vida alta Ah Vitinho Mas tem Lilia Esgala aí Tem não sei Faz parte A Lilia Esgala vai ser um problema Vai Mas aí você vai deixar Vai fazer o tanque Todos os teus tanques nerfados Tem que pensar Nas situações Tá? É... Então o que eu recomendo O que eu recomendo É você Mesmo existindo Lilia's Galão No jogo Você tem pelo menos Uns três tanques Ou dois tanques ali De Aureus Que vai ter vida alta Pra você Não precisa pegar No começo do draft Você pode pegar Mais pra frente E se for É... A Arena E GVG Aí tu sabe É só tu evitar Lilia's Usar esse tipo de tanque Contra Lilia's Tá? É... Contra Lilia's A gente usa tanques Como a... Armina Lilia's Gala No caso Que eu tô falando Tá? É Lilia's limitada Lá A verde É... Por quê? Porque ela É a única tanque Do jogo Que é boa Mesmo tendo É boa de Aureus Mesmo tendo vida baixa Por quê? Porque ela dá esse 3 Ela fica invencível E quando ela fica invencível Ela absorve o dano Sem tomar dano Então É muito bom Tá? É muito bom É a única tanque do jogo Que tu consegue usar Com vida baixa Por causa desse Desse motivo Beleza? Aí tu tem que pegar Com cuidado Às vezes o cara Pega um Unbuffable ali E aí tu não consegue Ficar invencível E realmente Te atrapalha Mas faz parte Tá? É... Deixa eu ver aqui Tá Então sempre que você Tirando a carminha Sempre que você pensar Em redutor de dano Você tem que pensar Em ter vida alta Senão o boneco Não sobrevive Tá galera? É... Isso Sempre em relação A Aureus Aí quando o tanque Não usa Aureus E usa só Adamantium Por exemplo Aí beleza Tu pode pensar Em ter uma vida Mais baixa Já que ele vai usar Só o Adamantium Tá? É... Mas a maioria Dos bonecos Que a gente usa Adamantium São bonecos Que tem Aureus Passiva Dificilmente a gente Usa Adamantium Em um boneco Que não tenha Aureus É... A gente até usa Aureus Em bonecos Que não tem Adamantium Mas dificilmente O contrário Mas se você quiser usar É... Tem essa opção também É... Agora em relação Aos... Aos itens Em relação a esses itens Geralmente Esses bonecos Vão ter muita vida A gente vai colocar o que? É... Um colar de vida Porcentagem E um anel De vida porcentagem O Raj não foi um bom Exemplo aqui Porque eu tô usando Resistência nele Porque eu fiz Ele híbrido De PvP Com PVE Então Deixa eu ver Outro boneco aqui Pra servir de exemplo A própria Aurel Por exemplo É... É um boneco Que você vai querer Vida porcentagem Pra ela ter muita vida Você vai querer ter Vida porcentagem Tanto no anel Quanto no... No colar, tá? Colar Anel Você vai querer Vida porcentagem Independente do set, tá? Aqui tá com set de vida Mas... Independente do set É... E a bota de speed Porque 99% do jogo Usa bota de speed Não tem jeito É... Dificilmente você vai usar Outro... Outro tipo de bota Vai depender muito Do boneco Mas é um boneco ou outro Que a gente usa Bota de... Sem ser speed Tá? É... Então geralmente Você vai procurar isso Bota de speed Onde os substatos são Vida e defesa Como principal opção Tem que ter vida Tem que ter defesa Aí dependendo do tank Você tem que ver Se ele tem debuff Aí é bom ter eficácia Se ele não tem debuff Aí não faz sentido ter eficácia Só resistência Beleza? Quando não tem debuff Só resistência E mesmo tendo debuff É... Às vezes você não precisa de eficácia É... Arwell é interessante Ter um pouquinho de eficácia Pra ajudar ela a stunar Outros bonecos Sem ser só... DPS Que é algum... Ou drafts Que o cara pode fazer É... Com combinho lá De resistência Igual eu faço Aí é bom ter uma eficácia Zinha ali Pra ajudar a stunar Essa galera É... Mas não é uma necessidade Alta nela É mais... É melhor ela ter mais resistência No caso da Aroel Tá? Do que eficácia Porque Aroel Esse... Escolta dela Ele vem em todo turno Só que se ela tiver Debuffada O cara pode Dispelar ela E se dispelar ela É... Ela não vai absorver O dano E aí teu tanque Fica ali Só com o adamantio O que já... O que atrapalha Beleza? Então tem que ter... É bom ela ter Bastante resistência também No caso dela Mas nos tanques No geral Se ele não vai debuffar É bom ter resistência também 150 É o corte Tá? A média é 150 De resistência Menos que isso Pode... Pode te atrapalhar Dividendo a situação E mais que isso É bom Mas tem que manter Como prioridade Vida e defesa Dependendo do tanque Você pode usar ela De média e speed O ideal O corte É 170 Eu não consegui Mas... A minha tá com 30k de HP Aí varia É bom ter 170 É... Hoje em dia, tá? O corte de 170 É de velocidade É... O Ethan É um exemplo Que... É um... Se você for querer Que ele só tanque No caso do Ethan Aí beleza Podia botar Botinha de vida também No meu caso Eu botei de velocidade Porque eu quero que o boneco Jogue também Dá nervoso o boneco Ficar ali parado Até morrer Mas é coisa minha É... Carminha, por exemplo Eu já usei ela Vida porcentagem Porque... Eu preciso que ela Jogue por último Dos meus bonecos Então... Eu botei ela Com botinha de speed Botinha de speed não Botinha de vida também Aí ficou vida Vida, vida Vida A defesa no caso Vida, vida Defesa Porque eu não podia ter Muita vida Com a alta da Lilias Senão ela ia de berço Muito rápido Beleza? Então, no geral É... Os bonecos de... De... Que são pra absorver dano Vão usar a Aureus e a Damantio Esses são os status Que a gente procura Vida, defesa Velocidade e resistência Aí dependendo do boneco Um Kajin de eficácia Tá? É... Lembrando que O main É vida Nos sub status Do lado direito Tem que ter defesa Tem que ter Velocidade, resistência Ou eficácia E aí O vida flat É bom No caso do tanque Que vai absorver É sempre bom Mas é só se não tiver Outras coisas melhores Se tivesse, por exemplo Ah, meu... Esse meu tanque Não tem debuff Então não precisa de eficácia Eu botaria aqui Um vida flat Pra somar Beleza? É mais pra isso Mas... Ah, ele usa eficácia Ele tem debuff Então é interessante Ter essa eficácia Beleza? Já do lado esquerdo Você sempre vai procurar isso Vida porcentagem E defesa porcentagem Por resistência E... Velocidade Beleza? Igual esses exemplos aqui Existência Vida Defesa Eficácia Vida Muita vida Baixa resistência Velocidade Um bocadinho de defesa Sempre é bom É isso que a gente procura Nos tanques no geral Nos tanques de redução E absorção de dano Beleza? Esses são os itens Aí nos itens Que são pra tanque DPS A gente procura o que? Você vai ter que observar Qual é a peculiaridade do tanque No caso da Kenji aqui Ela é um tanque Que bate no ataque Então ela tem que ter Um ataque bom Aí você vai procurar Entender a peculiaridade Do boneco É um boneco Funciona afundado? Funciona Por isso que a minha Tá afundada É interessante ela ter speed? É muito interessante Ela ter speed Mas você tem que ter Todos os outros status Mais speed Ah, mas a sua tem resistência Mas aí tu me ignora isso Porque é o jeito que eu jogo Eu jogo Somando resistência Tendo uma resistência E quase todos os meus bonecos Têm resistência Então É o jeito que eu encontrei De conseguir jogar o jogo melhor É Então por isso que tem resistência Mas aí tu ignora esse fato Que não é o comum Não precisa ser assim Ela pode Essa resistência toda aqui Poderia ser ataque Ou dano crítico Ou defesa Ou vida Que seria muito melhor No aspecto geral Tá No aspecto geral Mas geralmente A gente vai procurar o que? Bota de velocidade Eu vou até usar outro tanque De exemplo Que acho que ela não foi Um bom exemplo Vou usar ele em nave Como exemplo geral Tá Isso Tanque que vai dar dano crítico Tá Tanque que vai dar dano crítico Aí você vai procurar lá Sua botinha de speed Com Dano crítico Vida porcentagem Defesa E chance Na bota No anel Vai ser vida porcentagem em cima Aí dano crítico Chance Defesa E velocidade Tá No caso de bonecos Tanks que vão dar dano crítico É mais interessante Que eles tenham Tudo aqui porcentagem E eles sejam um pouco mais rápidos Tá No geral Esses que vão dar dano crítico Mas nesse caso aqui Eu optei por Como Pra botar dano crítico Em vez de botar velocidade No caso dela É Aí o anel é a mesma coisa É dano crítico Em cima E aí Aqui você tem que ter chance Defesa porcentagem E vida porcentagem E velocidade Tá E aí No lado esquerdo É a mesma coisa Chance Vida Dano Velocidade Aí você tem que ver Ele bate baseado na vida Então Tem que ter mais vida Do que defesa Mas é bom ter defesa Também pra ajudar Na sobrevivência Tá É A mesma coisa Em todos eles É a mesma coisa Nada de ataque Nada de ataque A não ser que ele tenha Alguma ali Escala com ataque E tal Aí geralmente A gente olha lá Nos multiplicadores Se tem alguma escala De ataque Mas a maioria dos tanques Não tem não Tá É um outro Aí o outro tanque aí De exemplo De dano É E o Fini Abissal Ela bate tanto na defesa Quanto no ataque Então É ideal que ela tenha Ali uma vida Pra sobreviver É Tem que ter velocidade Pra ela conseguir jogar Tem que ter chance Tem que ter dano E aí tem que ter defesa Esses são os mais difíceis De buildar Tá Porque tem que ter Tudo praticamente Tá É Ela não precisa ter Um ataque muito alto não No caso dela Mas É bom ter um ataquezinho ali No meu caso Eu só tenho ataque Só aqui Só na Só na Só na arma No resto Não tem ataque não E não tem problema Não ter ataque Tá Mas no caso dela Que ela bate na defesa O que a gente vai procurar Um anel de defesa Sempre que Você O anel Sempre vai ser relacionado Aquilo que você tem Tem de mais importante Então Se ela bate na defesa Muito provavelmente Um anel vai ser de defesa Dificilmente vai ser outro E ela tem que Dar dano Então Colar de dano crítico O boneco Dar dano crítico Colar de dano crítico Boneco bate na defesa Anel de defesa Boneco bate na vida Anel de vida Bate no ataque Anel de ataque Basicamente é isso O resumo E bota de speed Quase sempre Só que aí Os substatos Vai variar Conforme A necessidade Se ela bate na defesa É mais interessante Você ter uma bota Que bate na defesa Que upe bastante defesa Mais chance Mais dano Aqui seria interessante Talvez Uma vida porcentagem Em vez de defesa No meu caso aqui Seria até mais interessante Uma vida porcentagem Aqui Do que Essas 34 de defesa Porque como No caso dela Ela só precisa De 2000 de defesa Para ser funcional Então Um ataque por cento Aqui também seria bom Para ela Mas enfim No geral é isso Outros tanques De dano Deixa eu ver se tem Outros de dano De exemplo Aqui por exemplo É um inquisitor Ele já é Muito peculiar Ele bate no ataque Tem uma redução De dano Ele tem habilidade De assassino Para falar a verdade Está na classe errada Mas enfim É um tanque E aí no caso dele Bate no ataque Ataque Está vendo No anel Dano crítico Em cima Botinha de speed Tá Ignora eficácia Porque eu não tenho Outro item para ele Mas seria interessante Que essa eficácia aqui Fosse Dano crítico 25 de dano crítico Aí ia ser top Mas eu não tenho Tá E aí do lado esquerdo Ataque Tem que focar em ataque Dano crítico É Se ele for Se ele não tiver Essa redução de dano Que ele tem Aí seria importante Ele ter vida E defesa também Mas como ele tem Uma redução de dano Aí beleza Tu consegue Equilibrar E colocar em outras coisas Senna Senna é um boneco Que bate Ela não tem dano crítico Esse é outro tipo De tanque Que dá dano Ela não tem dano crítico Ela dá dano baseado em que? No ataque E no proc do artefato Que é importante Sem esse artefato aqui Ela não vai dar dano Aí seria uma outra senna Mas uma senna de dano Que é o tema A gente mais usa Ela vai usar Esse artefato aqui E aí ela tem que ter Um ataque alto Mas tem que ter Uma vida boa Uma defesa boa Para ajudar na sobrevivência Embora ela tenha Anticrítico Na passiva Tem que ser Porque quando o critério É em cima dela Ela precisa Responder a altura Tá Então ela tem Tem que ter Um anel Isso aqui vai variar muito No caso dela Mas o mais importante É ataque Mas dependendo Do que você tem Nos substatos Você pode usar Outro anel Aqui por exemplo Eu botei vida Mas eu tenho uns 4k O ideal é ter 4k a mais Na senna Tá Mas essa senna Eu fiz recente Nem testei ainda Mas o normal Ela ter quase 5k de ataque É E ter Uma resistência Ou uma eficácia Um ou outro Não os dois Porque senão sobra Falta status É Uns 180 Para mais de speed Tendo uma vida Uma defesa boa Para ajudar na sobrevivência Beleza Aqui ó O ideal era ter Ataque porcentagem Nos subs Só tem aqui 13 Eu tenho 28 aqui E tenho 24 aqui Mais os 40 Do Do conjunto 45 do conjunto Por isso que Eu não botei E aí eu botei vida porcentagem E aqui defesa porcentagem Para ajudar ela Na sobrevivência Beleza Nesse caso aqui Mas ela bate No ataque Então é interessante Que ela tenha um bom ataque Beleza Charlotte é outra boneca aí Que ela não crita Então você não Precisa buscar chance Então todo Todo equipamento Que você vê Que não tem chance E é de life shield Por exemplo Ou de dano crítico É Não tem chance Mas tem ataque Velocidade de vida Você upa Porque pode ser bom Na Charlotte Entendeu Pode ser bom Em outros bonecos Inclusive aí Que não precisam Critar Quer dizer Não precisa de crítico Para critar Uma belona Entre outros Mas aqui a gente Tá falando só dos techs Então aqui é um exemplo Toda vez que tiver um item Pô esse item aqui Não tem chance É um colar de dano crítico Mas não tem chance Não tem problema Tem boneco que use Por isso que é importante Você conhecer os bonecos Do jogo Antes de Quando você for começar O pvp E upar os bonecos De pvp É importante Que você conheça os bonecos Tá Mas ela é uma Que bate no ataque Então ela só precisa Ter ataque e dano crítico Como ela não tem chance O que você vai fazer Colar de dano crítico Obviamente Buscando ataque Defesa E velocidade Porque é importante Que ela Que ela jogue Seria interessante Ter uma defesa aqui também Mas não tem Nesse caso Mas aí você compensa Nos outros itens Tá Anel de ataque Anel de ataque Obviamente Sem chance Também Bota Também Mesma coisa Aqui Mesma coisa Tudo sem chance Tá vendo Os status Que você vai procurar É sempre esse Ataque Defesa Vida O que eu recomendo Vocês fazerem Quando vocês Foram Para item É vocês Darem uma Olhada geral Nos bonecos Que você quer Usar A curto prazo E você começar A craftar E olhar os itens Que vem Pensando Nesses bonecos Tá Vou dar um exemplo Aqui ó Esse aqui Esse aqui Tem eficácia Chance E resistência Putz Se não Para chance Pode ser bom Para um boneco Utilidade Um tanque De utilidade Aí a gente Troca essa chance Por velocidade Ou vida Porcentagem Dependendo do boneco Que for entrar Esse aqui Esse aqui tem velocidade Dano-quilo Resistência E vida Se não Para dano crítico Também fica bom Para um boneco Utilidade Esse aqui Tem ataque Dano crítico Resistência E vida Se não Para resistência A gente troca Para chance E funciona Em um boneco Bruiser Então você tem que Dar uma chance Para os itens Mano Opa Ou se não Para dano crítico E eu passo Resistência Vida E ataque Talvez Um boneco Utilidade Funcione Também Esse aqui Esse aqui tem velocidade Chance Dano Esse aqui é ideal Que eu up Muita velocidade Muita dano Muita chance A gente troca Aqui para ataque Fica pog Pog para um DPS Independente Se for um tanque Ou qualquer outra classe Então o que eu recomendo É vocês Olharem Os bonecos Que você tem Que você quer fazer A curto prazo E você Craftar E pegar Olhando os itens Com mais minuciosidade E mano Esse aqui pode ser bom Pode ficar bom Para fulano E não só fulano Especificamente Porque tem vários bonecos Que são iguais A fulano Que tu pensou Pô Pô Quero Quero fazer Por exemplo Quero Pô Vou upar esse aqui Se upar só vida E resistência Vai ficar pog No meu raiz Não só no raiz Se não upar dano crítico Pode ficar muito bom Em tal e tal boneco Entendeu Não só no raiz Pode ficar bom na 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 aruel Na carminha Em vários outros bonecos Saca Se upar muita vida aqui Muita velocidade Muita resistência E nada em dano crítico Pode ser Deixa eu ver outro aqui Esse aqui Se não upar chance Porra Pode ficar bom Se passa sua vida Porcentagem E vida flat E resistência Pode ficar bom Entendeu É você ir pensando nisso Aí você upa E vê Se upar bem Já tem vários bonecos Que podem usar aquele item E O ideal é você ter Vários itens parecidos Vários itens Com essas mesmas Características Para você poder usar Em bonecos diferentes Tá O mesmo tipo de item Então não sai Deletando tudo não Tem vários itens Que tem chance De ficar bom Beleza O que mais É isso Ah em relação A itens de bonecos Utilidade Itens de boneco Utilidade Aí você vai ter que Em relação a tank Por exemplo Aí você tem que ver Qual a utilidade Que o boneco tem Esse boneco aqui Por exemplo Tá aí pra mim É o melhor exemplo Da minha conta Porque ele é um boneco Que tem gente Que usa dano E tal Beleza Vai de cada um Mas pra ele Pra uma versão Tank Utilidade É interessante Ele ter vida Ter defesa Ter velocidade Ter resistência E uma eficácia Por que Por que eficácia O boneco Não ignora a resistência Quando tá procada Quando ele tá com Proc da raiva Aqui Ele ignora a resistência Mas se o inimigo Guiva a ele Ele não vai Procar isso aqui Então é interessante Ele ter uma eficácia Não sei se é muito não Tá Aqui eu tenho até demais Mas é o que tem na conta É interessante Ter uma eficácia Pra ajudar ele A procar os debuts Que ele tem No inimigo Mesmo sem ignorar a resistência Beleza Então é interessante Ter isso aqui Resistência Por que resistência Vitinho Ele não se limpa Ele se limpa Mas não se limpa Em grande quantidade Ele não vai se limpar Todo turno Um monte de debuff Então Se ele ficar sobrecarregado De debuff Não vai adiantar Então é interessante Ter uma resistência Nele aí Pra ajudar ele A não ficar tomando Vários debuff de graça Então eu Na minha visão Acho interessante Vai mais vai de cada um Mas tanques de utilidade No geral Você tem que observar O que eu preciso nele Dependendo da utilidade É melhor ele ser rápido E ter vida e defesa E eficácia Pra debuffar o inimigo rápido Ou ele ser rápido Pra ele Buffar meu time O mais rápido possível O mais cedo possível Pode ser também Tá Mas no geral As utilidades Você precisa Que eles tenham Um arquétipo De sobrevivência Bom É Ter uma vida É defesa alta Não precisa ser 30k Igual eu mostrei Aroel 20k Tá bom 1500 Pra mais Tá bom 200 mais De speed Também Aí você varia Eficácia e resistência De acordo com A utilidade do boneco Essa aqui por exemplo Ela já é um boneco De utilidade Mas ela pode dar dano Também Então é interessante Você ter um dano Crítico Ter ali uma vida E uma defesa Pra ajudar ela a sobreviver É Só a chance necessária Que é 50 A minha tá até abaixo E no meu caso Eu botei eficácia Pra conseguir debuffar alguém Mas talvez seja melhor A resistência Dependendo da situação Em que você costuma usar ela Tá No geral É isso galera Em relação a tanques Ah quais itens Eu vou procurar Num boneco De utilidade Aí geralmente Você vai ver Você vai procurar Vai ser Vida e defesa Vida ou defesa No colar Vida ou defesa No anel Aqui no meu caso Tá resistência Porque eu preferia Que ele resistisse E também porque na época Lilias Gala Lilias Gala é um problema Muito sério Pra tanques com vida É 24k mais Às vezes 20k já é problemático Dependendo da situação Então é interessante Eu achei interessante No meu caso Botar resistência aqui Tá É A bota de speed Obviamente Como sempre É E aí no substato Você vai procurar Velocidade Defesa Eficácia ou resistência Ou eficácia Erra sim Beleza Nos bonecos tanques Beleza É isso galera Espero que vocês tenham curtido Espero que o vídeo tenha ficado Um pouco menor do que o anterior Eu vou editar ele Então Vamos ver como é que vai ficar Beleza Espero que agora Tenha dado pra ouvir Tudo direitinho Se ficou alguma dúvida Deixem aí na seção de comentários Que a gente Preenche aí Com mais informação Beleza Deixem o seu feedback aí também Se você achou que ficou faltando Falar alguma coisa Coloca aí nos comentários Pra gente ficar sabendo Beleza E complementar o vídeo Beleza Sou o Fistinho Vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo Dos Readers Fui Tamo junto Tchau Tchau Tchau